Galera, se eu dissesse aqui pra vocês que o Homem de Ferro tem vários poderes que ele tem, nunca usou e tá escondendo de você Porque ele quer manter segredo, não quer que todo mundo fique sabendo, porque ele é meio sacanagem saber de tudo, né? Tem que ter aquela coisinha que você quer esconder E como vocês já sabem, esse aqui é um novo quadro que a gente acabou criando no canal E eu já quero saber, e eu quero que você comente aí, fala aí embaixo, qual é o próximo herói que a gente tem que trazer aqui dos segredos que ele tem sobre seus poderes Fala aí que a gente vai gostar, eu vou ler, vou dar coraçãozinho, então fala Como a gente já fez aqui um vídeo no canal falando de vários poderes, segredos sobre os poderes do Homem-Aranha Que ele tem em escondo de você, vocês curtiram, a gente tá fazendo mais Mas o primeiro segredo que tem aqui dos poderes do Homem de Ferro, que você não sabia de fato, cara É que o Homem de Ferro consegue prever o futuro Você vai pensar, pô, mas ele nem precisava tanto assim do Doutor Estranho Ultimato Precisava Porque o Homem de Ferro, ele não prevê prever o futuro, mas ele consegue prever um futuro mais possível que pode acontecer O Tony Stark é extremamente inteligente Ele consegue fazer várias analogias e perceber vários detalhes das ações que as pessoas acabam tomando em sua volta De acordo com certos fatos, consegue somar essas coisas e conseguir tentar prever o futuro mais provável que vai acontecer Vamos supor, você tá ali, comer uma banana, jogou a banana descascada no chão O Joãozinho tá andando moda e boas pelo chão Ele fala, Joãozinho vai tomar no cu Acontece, o Tony Stark tem essa habilidade O Tony Stark sabia que a Guerra Civil ia acontecer nos quadrinhos antes mesmo dela acontecer Divido ao que todo mundo estava tomando de iniciativa pelas suas decisões O Homem de Ferro consegue prever o futuro mais provável das coisas E tá sempre 10 passos à frente de todo mundo em relação ao futuro no universo da Marvel nos quadrinhos Outra coisa que você vai se surpreender Às vezes você quer ser o Homem-Aranha Só que você quer ter o sentido da aranha, porque é legal Vamos jogar arrepio do Peter Mas você não precisa ser o Homem-Aranha pra ter um sentido da aranha Você pode simplesmente ser o próprio Homem de Ferro Porque assim, o Homem de Ferro conseguiu criar, digamos assim, o seu próprio sentido da aranha Nos quadrinhos, por causa da sua armadura estar ligada dentro do seu corpo Ela tem conexão direta com o seu cérebro Só que essa armadura começa a tomar iniciativas pra prevenir o Tony Stark No meio de uma luta, você tá lutando ali com o Homem de Ferro e tudo mais E ele quer desviar dos seus golpes Só que simplesmente, ele simplesmente não precisa nem pensar pra desviar dos seus próprios golpes A própria armadura desvia pra ele A própria armadura toma iniciativas pra que ele não acabe sendo ferido Exatamente como funciona o próprio sentido da aranha Se jogar outra lua em mim, eu vou ficar irritado Ele tá em Guerra Infinita lutando contra o Thanos E o Thanos solta uma rajada de energia no Homem de Ferro Ele não pensou em criar um escudo Ele simplesmente pensou em se proteger E a própria armadura criou o escudo pro Homem de Ferro É basicamente a mesma coisa Você tá de brincadeira, né? Ela pensa Meio que sozinha Meio que sozinha Instantaneamente, no exato momento que aquilo tá acontecendo Nossa, você tem bom reflexo Outro poder que o Homem de Ferro tem Na verdade é assim Não é nenhum poder que ele tem Mas como ele é dono das coisas Ele tem esse poder, né? Adivinha? Isso é... São... É basicamente, ele consegue controlar diversas armaduras ao mesmo tempo Sem nem estar querendo controlar elas Sem nem pensar Sem nem pensar Porque ele simplesmente deixa a vontade da sexta-feira E a sexta-feira toma várias iniciativas pro próprio Homem de Ferro Tá esperando o quê? É Natal Entregue de presente Como é o caso que aconteceu em Era de Ultron Se o Homem de Ferro chegasse em Vingadores Ultimato Ele podia ter trazido várias armaduras que ele podia ter guardado pra batalha Por que ele não fez isso? Imagine uma legião de armaduras do Homem de Ferro em Ultimato Ia ser mó da hora Ele tem esse poder Não usa Não quer usar Porque ele é humilde Sei lá Ah, enfim, Sr. Stark Não precisava ter vindo até aqui Eu tava na boa, tranquilo Eu não estou aqui Que bom que aqui tem Wi-Fi Senão você estaria frito Antes aqui agora, cara De falar do próximo Por favor, cara Dá essa força pra gente Não esquece de se inscrever aqui no canal Que eu sei que você não é inscrito 60% das pessoas não são inscritas Se inscreve Alguém do nosso lado escondendo alguma super habilidade fantástica Que gostaria de compartilhar Eu vou curtir Agora é o seguinte Todo mundo sabe que o Tony Stark é inteligente E ele tem uma armadura extremamente poderosa Só que o que você pensa A armadura consegue se conectar com qualquer tecnologia que existe no mundo Agora, o que o Tony Stark conseguiria fazer Se a armadura dele tá conectada no seu próprio cérebro? Conecta um ponto no outro e no outro Você faz a ligação O próprio Tony Stark com o seu cérebro consegue ler Entender Controlar qualquer tecnologia que existe no mundo Qualquer máquina O Homem de Ferro consegue ler Ver o que ela tá fazendo Conversar com ela E controlar ela Nunca foi usado no universo da Marvel nos cinemas Mas nos quadrinhos tá lá Eu consegui Eu privatizei a paz mundial Agora, quem assiste de Flash aí Conhece um cara chamado Capitão Frio Capitão Frio nada mais Por exemplo, aqui um cara normal Que tem uma arma que solta rajadas de gelo extremamente poderosas Só que sabe quem mais tem esse poder? O próprio Homem de Ferro Porque os propulsores do Homem de Ferro Não apenas soltam rajadas de energia Não Eles soltam vários outros poderes que o Homem de Ferro quer Simplesmente como até mesmo Rajadas laser Que conseguem congelar a pessoa instantaneamente Basicamente tudo que o Homem de Ferro quiser criar Ele cria Ele pode criar Simplesmente ele vai lá e faz e tá lá Porque ele quer Básico, né? Básico O que a inteligência e o dinheiro não fazem? Exatamente As pessoas podem falar que dinheiro não é tudo na vida Mas é quase tudo Você olha o Homem de Ferro e pensa É quase tudo realmente É melhor ser temido Ou respeitado? Eu pergunto É exagero querer os dois? Outro super poder Que poucas pessoas acabaram percebendo Dentro do universo da Marvel nos cinemas, cara Sim, o Homem de Ferro tem esse poder Ele usou esse poder Pouquíssimas pessoas perceberam esse poder É que simplesmente em Vingadores Guerra Infinita O Tony Stark acaba levando uma facada do Thanos Pela sua própria armadura O Tony Stark acaba soltando ali Um sprayzinho ali pra tampar o sangramento Só que você sabe o que que acontece, cara? Aquele spray na verdade são nanorobôs Um jato de nanorobôs Que acabam basicamente Tendo um fator de cura extremamente acelerado Pro próprio Homem de Ferro, cara Ele não precisa se curar Ele não precisa ir num médico Porque acabou sendo ferido A própria armadura Acaba curando e tratando os ferimentos Do próprio Homem de Ferro Nos filmes é desse jeito Só que nos quadrinhos É extremamente mais rápido Ele não tem um fator de cura Igual o Deadpool, Hulk e Wolverine Inibe o cara de morrer Mas é extremamente acelerado O fator de cura Que a armadura consegue dar pro Homem de Ferro Agora a gente precisa falar uma coisa Que é muito legal, cara É o Homem de Ferro É conhecido por ser o Homem de Ferro Por que, Daniel? Por causa da armadura Porque a armadura é de ferro Que bom, você me deixou tenso Porque é tudo besteira Aí você fala Tá, nossa, Gabriel Você é um Sherlock Holmes mesmo, hein? Nossa, você adivinhou tudo Só que não, cara Já provo pra pensar que, na verdade Nos quadrinhos A armadura do Homem de Ferro Não é de ferro Nem nos filmes Só a primeira Segundo, terceiro Depois chega em Guerra Frita Já não é mais É de nanotecnologia Porque a nanotecnologia do Homem de Ferro Às vezes nem sempre é de ferro Você tá bocejando No meio de toda a minha explicação É sério? Você ouviu o que eu disse? Parei de ouvir Depois que disse que tinha um plano Nos quadrinhos O Homem de Ferro percebe Que quando Se ele fosse lutar Contra o Magneto Ele acabaria perdendo feio Porque o Homem Magneto Simplesmente controla a armadura Do Homem de Ferro Acabou O Homem de Ferro Simplesmente substitui Todo o Ferro de sua armadura Por nanotubos de carbono Basicamente Mas se existe que ferro Não é ferro Ou seja A gente não chama mais O Homem de Ferro De Homem de Ferro A gente chama o Homem de Ferro De Homem de Nanotubos de Carbono Uau A verdade é que Homem de Nanotubos de Carbono Agora é o seguinte O Homem de Ferro É inteligente Ele já é inteligente Extremamente inteligente Um gênio bilionário Playboy filantropo Gênio bilionário Playboy filantropo Só que uma coisa É que o reator Arc Do Homem de Ferro Deixa ele mais inteligente Porque depois Que o Homem de Ferro Acaba criando A Bleeding Edge Aquela armadura Que está em Guerra Infinita Em Vingadores Ultimato O reator Arc dele Não necessariamente Mais precisa Estar conectado a ele Para continuar Salvando a vida dele Porque ele já curou total Esse porquê Agora o reator Arc Está ali Porque aumenta A capacidade cognitiva E mental Do próprio Tony Stark Fazendo o que? Ele fique cada vez Mais inteligente E capaz de pensar E solucionar Vários problemas Ao mesmo tempo Se untar Minha mente Ou seja Se você pega O reator Arc Dá para um Joãozinho Que tira 6 na escola O Joãozinho vai tirar um 7 Joãozinho Você dá o bude, cara Caraca Esses aqui São alguns poderes Que você não sabia Que o Homem de Ferro tinha São extremamente épicos E a gente já fez aqui Do Homem-Aranha E do Deadpool E vai continuar fazendo mais É só você falar aqui Qual o próximo herói Que você quer ver Hulk Thor Não sei Se ia ser massa Até o próximo vídeo E tchica tchica Homem de nanotubos de carbono Tchica 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 tchica